Sete pessoas foram presas nessa manhã numa operação batizada de Caldeirão do Inferno, no bairro Palmital, em Santa Luzia, na Grande BH. Segundo a Polícia Civil, são traficantes da região responsáveis por pelo menos cinco mortes entre 2013 e 2014. Os integrantes da gangue foram detidos em casa. Ao todo foram presos seis homens e dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos. A facção criminosa atuava no bairro Palmital, em Santa Luzia, em uma área conhecida como Caldeirão do Inferno. Com eles foram apreendidos um revólver calibre .38, munição, um facão, celular, algumas buchas de maconha e materiais para dolagem de drogas. Além de muito dinheiro, a Polícia Civil já investigava o bando há quase dez meses. Essa investigação começou devido a um assassinato que teve naquela localidade. Nós conseguimos identificar, por trás desse homicídio, uma grande rede de associação ao tráfico de drogas, né? Tinham patrões, uma estrutura bem organizada, como se funcionasse uma pequena empresa, na verdade. Tinha um plano de carreira no tráfico com os patrões, os gerentes das bocas, os campanas, os vapores. A operação conseguiu prender os chefões da gangue, Genário dos Anjos Dias, de 36 anos, e Henrique Teixeira Chaves, de 32 anos, conhecido como Bob Marley. Este último é concursado, trabalha numa empresa de serviços gerais na Fundação João Pinheiro e tem sete passagens pela polícia. Ele preferiu ficar em silêncio. Já o comparsa, que também já foi detido anteriormente por homicídio e roubo, negou participar da facção. Você é chefe do tráfico lá no Caldeirão? Eu sou chefe da minha família, sou. Lá em casa sou chefe do tráfico. O que você acha que veio pra cá? Eu não sei não. O grupo também foi relacionado a cinco homicídios ocorridos na região do bairro Palmital, entre os anos de 2013 e 2014. Mas o que mais chamou a atenção dos investigadores foi o caso de Vando Vinícius de Souza Maia, de 23 anos. As três gerações da família trabalham como aviões no esquema do tráfico. Nesta conversa telefônica interceptada pelos policiais, ele fala com o avô sobre o carregamento de armas. Nós identificamos 18 integrantes dessa facção criminosa, cinco deles ainda não estão qualificados. A gente tem os apelidos deles, as investigações vão continuar. É uma região muito violenta e que essas pessoas, até mesmo para se imporem lá no mundo do tráfico, eles matam seus desafetos sem nenhum motivo.